Olá, meu povo! Quero com vocês começar mais um vídeo aqui no nosso canal, né? História de uma Bisa Nova. E você que não tá entendendo, Bisa, já vai fazer pão de novo? Vou! Meu nome é Eliane, quem grava pra mim é Ivonejo. Olá, pessoal! Esse é o nosso canal, peço a você que se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Sabe qual é o like, pessoal? É onde tem a mãozinha. Eu tenho uma amiga, né, que ela disse assim, mas eu vi que tinha 3 mil likes, eu digo, quem me dera. Aí ela foi me explicar, eu digo, fi, ali é visualizações, né? O like é quando você toca numa mãozinha que tem assim, ah, ih, é Bisa? Eu digo, é. Tá bom, meu povo? Eu tô passando um paninho aqui na minha, um papel na minha mesinha, ela já tá limpa, ó. Tá vendo? Não tem sujeira nenhuma, mas, como eu tô limpinha e cheirosinha, né? Acabei de tomar banho, então deixa a mesa limpinha também. Eu tenho duas encomendas até agora de manhã, né? Mas eu creio que até de noite vai ter mais. E eu vou fazer... Sabe de uma coisa? Você tem que fazer o que Deus lhe mandou fazer, pregar o evangelho, né, e tal. E você sempre faz um pouquinho a mais, entendeu? Pois é que nem eu hoje. Eu vou fazer esses quatro pães agora de manhã. Dois é pra uma moça aqui, dois pra outra que vem buscar. E eu também vou fazer dois bolinhos de fubá pequenininho. Porque os bolos pequenos que eu fiz ontem à noite, vem de tudo. Glória a Deus, né? Né? Graças a Deus. A moça que comprou a baguete, tem mais, se eu digo, tem não, se você tivesse me falado, né? Então é assim. É, tá difícil as coisas? Você vai ficar sentada chorando ou você vai regaçar a manga? Entendeu? E fazer qualquer coisa. Como a Darcy e Maia estavam falando, né? É uma amiga que eu tenho lá em Marília. Ela disse, quando eu ganho um limão, eu faço uma limonada. E é verdade, gente. A gente sabe, é melhor levantar, regaçar a manga. Não deu pra ali, a gente tenta pra lá, entendeu? Porque Deus gosta de quem trabalha. De quem se esforça, né? E eu tô aqui me esforçando. E com vocês, Dona Eliana dos Pães. Gente, olha o que tá escrito nesse pano. Senhora, meu pastor, nada me faltará. E nada me faltará. Esse foi o primeiro pano de prato que eu ganhei. Foi da Dona Edna. De uma patroa, quer dizer, de uma ex-patroa, que hoje é minha amiga, minha grande amiga. Eu fiquei, eu conheço ela já há quase 30 anos. Nossa, bastante tempo, né? Sim. O meu filho era pequeno, tipo 5 aninhos, 4 pra 5 anos. Hoje ele já vai fazer 35 anos, né? Que é o Rafael. Então, gente, vamos nessa nova receita? Né? Ó. Dois ovos aqui. Vocês sabem que a gêmea eu deixo pra pincelar. Então, tem um e meio. Duas. Três colherzinhas de... Meu nome é essa? Sopa. É sopa, né? É. Ah, eu não gostaria de tomar sopa não. Colherzinha velha pequena dessa. Mas é isso. É o nome, né? Brincadeira, gente. Vocês vão pensar que eu sou amundizada. Eu vou botar o olho aqui nessa. Ó. Vou pôr... Três dessa, viu? Essa aqui é uma colher meia esgolepada. Então, eu faço de conta que é... Vamos supor... Quatro dessa, né? Meu Deus, quem não me deixa em paz? Eu preciso, meu povo, fazer duas... Duas receitas. Por quê? Vai ficar uma massa muito grande pra eu fazer quatro pães de uma vez só. E vocês sabem que a Bisa tá com asa mesmo. Meia quebrada. Ai. Aqui tem 300 ml de leite morno. Assim, aquele que o bebê aguenta na mamadeira. Agora... Eu vou pegar aqui. Ó, assim tá bom. Tá vendo? Nem é muito e nem é pouco. Médio, né? É um médio. É um médio. Vocês... Vem com o fermento. Olha o óleo. Ele não se mistura com outro líquido. Nossa, interessante. Fica passando por cima, né? Olha aí. Uma... Duas. Eu continuo usando a farinha arapongas. Mas você usa a farinha que você tiver na sua casa, viu? Porque eu falei com eles pra eles me patrocinar. Tô esperando até hoje sentada. Ainda bem que eu tô sentada, né? Porque se eu tivesse o pé... A farinha é sem fermento. Viu? Eu não vou pegar medida. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o que sobrar eu vou pesar, tá? Agora eu vou me lembrar. Dessa vez... Eu vou me lembrar. Já pega a balança já, viu, Pisa? É. Aí eu vou pegar a balança. Daqui a pouco. Aí você faz assim. Eu não vou nem deixar o povo do prédio ver esses vídeos. Vou proibir eles de assistir. Eles não aprendem o que... Ah, é isso. Eles não aprendem a minha receita. Vai estragar o seu negócio, né? É. Eles vão estragar o meu negócio. Ó, meu povo. A massa. Já deu o ponto que eu quero, né? Agora eu vou pôr nessa bacia transparente. Eu falei até com a Ivone. Se o negócio dos pães... Se não, vai dar certo. Eu vou comprar mais umas quatro bacias dessas, porque é o ideal você deixar uma bacia sem cheiro, limpinha, apenas pra crescer a massa. Aí você vai pôr a tampa em cima. Você não precisa nem botar pano de prato. É verdade, né? Né? Você põe a tampa. Agora, meu povo, ele vai crescer. Aliás, ela vai crescer. Que é fêmea, né? A massa. Aproveitando o calor, né, Pisa? É, e agora tá uma maravilha, né? Pra fazer o pão. Aí, então, eu vou botar ele pra crescer. E vou preparar a outra. Não precisa eu mostrar pra vocês, porque é a mesma coisa, viu? Olha aqui. Agora eu vou contar uma hora. Nem mais, nem menos. Tá? Pega a tampa ali, bonita. São oito e quarenta. Então, quando for nove e quarenta, a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar. Nesse... Nossa, aí, Ivoninha. Foram seiscentos gramas. Sobrou quatrocentos. É o bolo de fubá. Não vou mostrar tintim por tintim, porque já tem, acho que milhares desse bolo. Mas, eu vou fazer esses dois bolinhos pra colocar aí na venda, né? Na prateleira. Cadê a prateleira? Ai, isso. Eu tenho uma prateleira na minha cabeça. É a Bisa, né, meu filho? Tá grande, né? Olha a família da Bisa que chegou. Tete. Quem lembra da Esté? O pessoal tava perguntando de vocês, Tete. Você tava com saudade da Bisa? Tava, minha filha. A Bisa também tava com saudade de vocês. Vou preparar um lanchinho pra vocês, tá bom? Um leitinho com netsal. Tá bom? Olha o tamanho do João, né? Tá grande. É um rapazão. Vou sair os dois primeiros. Daqui a pouco saem mais os outros dois. E se alguém depois pedir mais, eu faço mais. E ali mostrar os dois bolinhos. Ah, bolinha foi lá com o rosto. São dois de fubá, né? Então, até daqui a pouco, que agora é. Olha pra isso. Agora é almoço, né? Eu vou começar a trabalhar pra fazer o almoço, porque eu tenho visita, né? Pé, deixa aqui, Paula. Aqui tem essa escarola que ainda é da semana pede. Aí eu vou fazer aqueles bolinhos de escarola. Que todo mundo gosta pra acompanhar com arrozinho e feijão, tá bom? Eu coloquei uma dose de cominho. Agora a gente vai pôr um pouquinho de sal. Procurar o mínimo possível de sal nas nossas comidas, gente, por causa da quentura. Eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Um tiquinho assim de cebola. Bem tiquinho, né, Visa? Vou colocar mais um pouquinho. É. A cebola dá um gostinho em tudo que a gente tem. Gente, cebola de ninho de carola é maravilhosa. É bom, né, Ivone? Muito bom, eu gosto muito. Agora um coentinho, o resto eu deixo pro frango. Certo? Mexer mais um pouquinho. Aí o Tchê já tá olhando, que é pra ela aprender a fazer, né, Tchê? Quando ficar maior. Agora a gente vai acrescentar. Vocês não sabem a medida que eu coloquei aqui, mas eu coloquei dois ovos, né? Eu só quero mostrar o ponto que eu deixo pra pôr as folhas. Coloquei mais duas colheradas. Porque quando a gente colocar a folha aqui, aí ele molha, né? Porque a folha é úmida, né? É úmida, né? Peraí. Pronto, gente, já tá no ponto. Se você for fritar, que eu acho que é o nosso caso hoje, a gente vai dar uma fritadinha. É mais saudável na airfryer. Mas quando a gente faz isso aqui na gordura, fica melhor. É incrível, né? Porque tudo... Tudo que faz mal é pecado. É mais gostoso, né? É mais gostoso ou engorda, né? Ô, Jesus amado! O ponto é esse, meu povo, ó. Você vai pegar assim, ó, a folhinha. Óleo quente, né? E vai colocar ali, como se fosse um bolinho de chuva. Esse é um bolinho de chuva verde. A chuva do Hulk. Ai, Visa! Quando a gente é assim, magra, fitness, então a gente não quer gordura. Eu resolvi fazer aqui. Mudou de ideia, né, Visa? Não tem gordura coisa nenhuma. Deixa o óleo pra eu fazer os bolos de fubá pra vender pro povo, né? Não vou fritar nada de óleo. E tanto na airfryer também fica gostoso, Visa. Fica, sim, senhora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a cozinha... Meu nome é Ivoneide. Quem está gravando pra mim hoje é a Visa. E quem está na cozinha hoje? Ivoneide. Fazendo... Por quê? Porque a Visa já está fazendo um monte de coisa, graças a Deus. E tem mais encomenda. Aqui eu estou fazendo arroz. Aqui eu vou fazer macarrão. E aqui eu estou temperando o franguinho. Refrogando o franguinho. A airfryer já deu sinal. Mas ainda não está bom. Não está bom. Vou colocar mais uns minutinhos. E você, não esqueça de deixar um like, compartilhar. Vamos fazer esse canal da Visa crescer? Em nome de Jesus. Crescendo a visualização já está ótimo. Oh, glória a Deus. Né? Né, Tietê? Ai, gente. Eu estou tão feliz. Glória a Deus. Eu fiz os pães que já tinham os donos, né? Só que a moça aqui em cima, né? Falou que quer um deles. Oh, glória a Deus. Então, eu vou fazer mais um para a moça. Como ela tinha pedido um pão mais com doce, vou tentar fazer um arroz adocicado para ela, né? Oh, glória a Deus. Deus é pão todo o tempo. O tempo todo, né? Um pouquinho de colorau. Colorau? Quem mandou esse colorau? Sabrina! Sabrina! Tá bom, gente? Aí depois a gente mostra ali na mesa, a gente comendo. Vai fazer um pacote de macarrão aí, que também foi o Fabio que mandou. Sim. Porque criança gosta do macarrão, né? O macarrão ajuda bastante, né? É. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Com vocês. Comprei. O Jorge, né? Ele foi pagar uma conta. Ele já comprou esse. Foi sem, né, Jorge? Sem papel de pão. Não vende menos. Aí eu não sei. Aí eu não sei se pra pôr no bolo tem que ser outra coisa, né? Outro tipo de saco. Maior. Maior, né? Pessoal, tô colocando a comida do... É, do... Não, do Jorge. Gente, eu tô muito confusa. Sabe o que é isso? Trabalho. Trabalhei muito hoje. Então, tô confusa. Tá bom, esse aqui não é salada. Esse aqui é bolinho de escarola. É muito gostoso. É muito bom. Eu achei que esse frango era mais. Eu também. Pega, Jorge. Achei que era maior, né? Gente, esse aí o Jorge... Voltou, né, Jorge? É, voltou, graças a Deus. Ele voltou. Eu tô trabalhando já, tá? Trabalhando no prato? Muito bom. Gente, daqui a pouco eu tô fazendo outro pão, porque os que eu fiz já foi. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou fazer outro pão. Eu tenho também encomenda, né, pra amanhã. Daquele bolo pega-marido, bolo mole. É, talvez aí eu mostre um pouquinho. E aí, o que demais a gente for fazendo, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora nós vamos almoçar, gente. Ovo. Olha que eu não sou de reclamar, não. Olha que mentira. Tá vivendo reclamando. Gente, não vou falar do calor, não, né? Imagina, nem tá tanto. Nem tá, né? 35 graus, não. Esse é o sonho de 40, né? É, é uma coisinha. Coisinha de nada, né? Então, deixa eu falar, gente. Eu vendi todos os pães que eu fiz hoje. Glória a Deus. Eu vendi os bolos, de ontem pra cá, todos os que eu fiz. Só tenho os das crianças que eu deixei. É, vendi todos os pães, graças a Deus. Eu acabei de receber a encomenda de um abaguete. E também tenho dois pães pra fazer. É um de fubá cremoso e um aquele pega-marido, né? Então, meu povo, eu vou terminar meu vídeo. Eu sei que esse vídeo é o menor de todos, né? Eu não tive muito tempo pra gravar, porque eu tava, né, na correria. E outra, quem grava pra mim é Ivone. O tripé não me ajudou em nada. Vocês acreditam? É só o prestamento, só pra gravar o vídeo da oração. Não tem como eu botar ele no cantinho, sabe? Abaixar um pouquinho pra mostrar fazendo o serviço. Que ele não abaixa, nem abaixa, nem levanta. Parece que ele... Tá travado, né, filha? Parece que ele tá a engolir uma estaca, sabe? A gente vai providenciar outro, né? Mas eu vou providenciar outro, que assim... Igual que a gente tinha, né? Enquanto eu estiver fazendo as coisas pra vender, eu vou mostrando tudo pra vocês. Se vocês quiserem, deixem aí, né? Se vocês querem. Então, eu quero agradecer. A todo o apoio, a todo o recadinho, todos os comentários que vocês deixaram. O carinho conosco. A nossa amiga Francisca, lá do Mato Grosso, que diz que faz as latinhas... Josépa. Josépa. Pra doar. Josépa é um trabalho muito bonito. Tá lá no armário, né? Com seus talheres lá. Com os talheres. Numa outra hora a gente vai mostrar. Então, minha querida, muito obrigada por tudo. E vocês todos. Olha, obrigada por tudo. Eu não tenho palavras. E gratidão a todos que compraram os seus... O que você fez, né? Sim, é mesmo, Vô Ninho. O pessoal do condomínio, assim, né? A fíndica. Gravidão a todos que compraram... Continue, né? Minhas coisas. E eu tenho certeza que eu vou comprar mais. Em nome de Jesus. Porque quando Deus, ele diz vá, ele se responsabiliza, né? Com certeza. Eu creio. Estou aqui, né? Quem sabe um dia eu até pesarei uns 20 gramas. O dia, quando é feito mais xoxa, né? Pelo menos pelo calor a gente perde, né, Vô Ninho? Que chega e escolheu o sono. Eu me sinto sabão no tocantinho. Porque não é impossível, não. Eu não sei o que é isso. Deserto, Vô Ninho. Então, gente, eu tô aqui com os meninos. Nós vamos tomar um cafezinho daqui a pouco, né? Eu vou ver se eu faço uma manga ali pra eles. Aí eu já faço no outro vídeo. Uma mangasinha batida, né? Com ajeitar alguma coisa. Porque é bom você oferecer frutas, né? Eu tava até pensando... Acho que eu vou comprar uma cartelinha de danone, né? Pra esses meninos comer de fruta. Que danone? Aqui tem fruta, eles vão comer a fruta. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Esse é o nosso vídeo de quando? Sexta-feira. Ô, gente, já de sexta? Gente do céu. Oi, eu acordei. Hoje é aniversário da sua neta? Quinta-feira. Hoje é quinta, aniversário de Mayara. Amanhã é sexta. É mesmo, minha gente. Ô, meu pai. Amanhã é aniversário na cidade de Guarulhos, né? É, amanhã é aniversário da cidade de Guarulhos. Parabéns pra você, Guarulhos. Que me acolheu há quarenta e tantos... Quarentas e tralalá. Cheguei aqui com quinze, né? E já tô aqui com dezesseis. E é isso aí. Tá bom, meu povo? Fiquem com Deus. Vocês gostaram que eu voltei pro Jorge? Vai fazer xixi? É vovó, Jorge. Eu não separei do Jorge, nem ele separar nunca. Só quando Deus levar, ou eu ou ele. É porque eu comecei uma brincadeira, gente. Sabe por que eu faço essas brincadeiras? Pra alegrar vocês, pras coisas não ficarem muito chatas, sabe? Mas eu sou uma brincadeira. Aí eu sou meio de Júnior, de Jorge, de Eduardo. Sabe? É só uma brincadeira, gente. Nós... Eu acho que a gente nos separa mais, né? Eu amo demais este cabra, sabe? Não pense que ele é nenhum santo, não. Porque ele me faz errada, viu? De vez em quando é um terraço sempre que sofre. Mas eu amo a si mesmo. Sabe? A gente não ama só os perfeitos, né? A gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são mesmo, tá bom? Um beijo, deixa o like, comente, compartilhe. E touro sai por noite. Ela vai vender muito pão.